Um dia você está organizando seu armário e do nada encontra mofo. Ninguém merece, né? Eu sou Cris Ribeiro e hoje eu tô aqui pra te ensinar como eliminar esse mofo do seu armário e também como evitar que ele volte. Vambora! Inalar esses fungos causa vários problemas de saúde, especialmente respiratórios. E geralmente elas não são causadas por um único fator. É uma mistura de falta de luz solar, umidade e também falta de arejamento no ambiente. Os locais mais comuns para a formação de mofo são atrás do guarda-roupa, atrás de armários, embaixo da cama e os demais ambientes com pouca luz e muita umidade. O primeiro passo pra remover o bolor e o mofo é você tirar tudo do armário. Depois que você fez isso, se o seu armário pode desencostar da parede, você arrasta ele um pouquinho pra passar o produto também na parede e na parte de trás do armário. O bolor costuma ser removido com vinagre branco de álcool puro. Aplique como rifador em toda a área afetada e deixe agir por uns 10 minutos. Depois pegue um pano seco e esfregue levemente. O mofo é um fungo em estágio bem avançado e provavelmente já afetou a madeira do seu móvel. Nesse caso você precisa usar água sanitária pura pra eliminá-lo. O primeiro passo é você abrir bem as janelas do cômodo. Coloque a água sanitária em um borrifador e não esqueça de colocar máscara, luvas e um óculos de proteção. Borrife por todo o armário e parede se você consegue arrastar o móvel e deixe agir até secar. Não fique no cômodo porque a água sanitária pode causar intoxicação e alergia. E pra esse mofo não voltar a gente precisa prevenir usando a dica que a gente deu no começo, de vinagre puro e um pano de microfibra. Uma vez no mês você vai deixar os seus armários bem abertos, passar essa mistura e deixar secar. Além da limpeza também é legal você colocar potes de cloreto de cálcio espalhados pelo armário. Ele vai absorver a umidade, evitando a proliferação de bolor e mofo. E eu tenho uma dica que vai valer o seu like nesse vídeo. Você sabia que existe desumidificador de ar elétrico? Eles absorvem a umidade do ar e não são descartáveis. Mas não pense que substitui você abrir as portas do armário e deixar ele aleijar de vez em quando, hein? Pra evitar que esse fungo não contamine suas peças de roupa, você pode usar também sílica gel. E roupas que você não usa muito no dia a dia, você pode colocar em sacos de vaco bag e colocar um sachê com sílica gel. Só lembra de trocar a cada três meses. Pra remover o mofo de tecidos, o processo é um pouco mais delicado. Se o fungo está no estágio inicial, você consegue removê-lo com vinagre branco de álcool puro. Você vai aplicar o vinagre puro em cima da parte onde está o fungo e vai deixar agindo por mais ou menos uma hora. Depois disso, você vai usar um sabão da sua preferência e esfregar. E aí você pode colocar na máquina pra fazer a lavagem normal ou até mesmo lavar na mão. Se o mofo está num estágio mais avançado e a sua peça de tecido é branca, existe uma misturinha que pode te ajudar. Pra um litro de água sanitária, você vai diluir bem uma xícara de açúcar. Mas tem que diluir bem pra dissolver todo o grãozinho. Aí é só colocar a peça de molho e deixar por mais ou menos uma hora. Depois disso, você vai lavar normalmente. Ou na máquina ou na mão. Só preste atenção pra não usar essa misturinha em roupas coloridas, pois pode manchar. Agora o seu armário está super protegido desses inimigos chatinhos. E caso apareça alguma mancha de mofo, você já sabe como resolver. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que mais você quer ver aqui no canal. Até a nossa próxima dica. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.